1, 2, 1, 2, 3 Nem vem que não tem Beber de carro com o judeiro de sopa Estendo o pé, passa a minha roupa Eu nesse barro vou voltar pra quebrar Sacudinho, sacudar, sacudinho, sacudar Nem vem que não tem Nem me escada aqui no seu futurão De tamanho é esse tempo no chão Eu nesse balno vou voltar pra quebrar Sacudinho, sacudar Beber de carro com o judeiro de sopa Vem, vem, toma casa de caboclo Já disseram homem reto Um, dois, um, três, sete, paz E vem, qual é o seu lugar na fila Pra todo homem que vacila A mulher passa pra trás Nem vê que não tem A vida cinza, minha brasa demora Me chama o papo, mas já vamos embora Eu me simbago, não vou dar pra quebrar Só contigo, só contato, só contato Nem vê, numa casa de cator Já me disseram, é pouco Dois, é bom, três, é demais Nem vê, qual é o seu lugar na fila Todo homem que vacila A mulher passa pra trás Nem vê que não tem O que é o seu lugar na fila